E é com imensa satisfação que, em nome da Comissão Científica e também da Comissão Organizadora, damos as boas-vindas a todos ao 17º Congresso Brasiliense de Direito Constitucional. A Comissão Científica que lhes recebe é composta por sua excelência o ministro Gilmar Mendes, pelo professor doutor Paulo Gustavo Goné Branco, pelo professor doutor Jairo Schiffer e pela doutora Maria de Fátima Pessoa de Melo Cartacho. A Comissão Organizadora é formada pela doutora Dalide Barbosa Alves Correia, pela doutora Poliana Cristina de Oliveira, pelo doutor Sérgio Antônio Ferreira Victor e também pelo doutor Rodrigo Bittencourt Mudrovich. O 17º Congresso Brasiliense de Direito Constitucional tem como patrocinadores a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, a Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, Renova Energia, o Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil, o Sindireceita, a Eletrobras, a Odebrecht Versão Ambiental, o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, Sescop, o Bradesco, a Confederação Nacional da Indústria, a Associação Matogrossense dos Produtores de Algodão, AMPA, a APROSOJA do Mato Grosso, a Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo, ARISP, o Banco do Brasil, os Correios, a Itaipu Binacional e a AMBEV. Temos o prazer de convidar para compor a mesa diretiva desta noite, na qualidade de presidente deste ato, sua excelência, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Convidamos agora o senador eleito pelo Estado de São Paulo, senhor José Serra. Convidamos agora o professor doutor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP. Convidamos para compor a mesa o professor doutor Paulo Gustavo Goné Branco. Professor doutor Paulo Gustavo Goné Branco é coordenador do mestrado acadêmico em Direito Constitucional da EDB-IDP. Temos o prazer de convidar agora a doutora Dalide Barbosa Alves Correa, diretora-geral do IDP. Convidamos também a doutora Maria de Fátima Pessoa de Melo Cartacho, diretora-geral da Escola de Direito de Brasília, de Brasília, EDB. Concluímos a nossa mesa tendo o prazer de convidar doutor Jairo Schiffer, coordenador científico deste congresso. Podem ocupar os seus lugares, por gentileza. Senhoras e senhores, com a palavra para a abertura oficial do 17º Congresso Brasiliense de Direito Constitucional, Sua Excelência, o Ministro Gilmar Mendes. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a ilustrada mesa, o senador José Serra, professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, professor Paulo Goné Branco, professora Fátima Cartacho, professora Dalíde, professor Jairo Schiffer. Cumprimentar ilustres autoridades aqui presentes, senhores parlamentares, professores, juízes, procuradores, advogados, estudantes. Gostaria de cumprimentar os nossos convidados estrangeiros, professor Stefan Kirst, da Universidade de Salzburg, professor Carlos Blanco de Moraes, professor Augusto, da Universidade de Granada. Cumprimentar os nossos homenageados, doutor Álvaro Teixeira da Costa e doutora Magda Brossá, que hoje aqui representa o homenageado deste Congresso, professor Paulo Brossá. Olá, senhoras e senhores. Chegamos com grande orgulho à 17ª edição do Congresso Brasileiro de Direito Constitucional. Evento que, por sua tradicional qualidade, já se tornou, creio que, uma referência nacional. Honra-nos a todos nós que, ano após ano, fazemos o IDP e que, cotidianamente, com o máximo esmero, cuidamos de conformá-lo, que assim seja. Porque esta é, sem sombra de dúvidas, a missão de toda academia que se propõe, a nada menos que a excelência, difundir e atualizar o conhecimento. Nós, do IDP, almejamos o tempo todo o aprendizado com intensa relação entre a academia e a praxis político-jurídica, combinando considerações e soluções, tanto abstratas quanto concretas. Nesta jornada, preparamos-nos para debater o constitucionalismo no Brasil sob a perspectiva futura. De vez que, no ano passado, de forma também consagradora, celebramos os 25 anos de vigência da nossa Constituição Federal. Diploma que, definitivamente, mudou a face institucional e política do país. Conferencistas, renomados homens públicos que transitam com desenvoltura, tanto na academia quanto no ambiente político, haverão de nos enriquecer com suas ideias luminosas, provindas dessa base de grande labor, ampla experiência e profunda cultura que distinguem os maiores nomes da humanidade. Bem a propósito, destaco que este Congresso faz-se a realizar sob os auspícios de patrono, cuja simples menção basta para evocar todos os atributos imprescindíveis aos homens públicos. Paulo Brossado de Souza Pinto, orgulhoso gaúcho de Bagé, desponta no rol dos guardiões da pátria. Tal a excepcionalidade da folha de serviços que prestou ao país, tanto em quantidade como em qualidade. Integrante dos três poderes da República, revelou-se um ser político por excelência, como ele próprio testemunhou ao tomar posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Dizia ele, desde estudante até o dia em que me vi coberto pela toga, exerci atividade política. Mas estamos a tratar aqui daquela política, pontuo eu, pautada pela coerência que vem da lealdade incondicional a princípios, e toda ela, cumpre sempre destacar, dedicada à causa pública. Eleito com menos de 30 anos deputado estadual pelo seu amado Rio Grande do Sul, e sucessivamente reconduzido àquela Assembleia Legislativa por duas vezes, foi ainda nessa condição que Paulo Brossá arrostou as intempéries do regime militar de 64. Vêm dessa época as publicações e os discursos altissonantes que bem lhe marcaram toda a trajetória. Desse rol memorável, extrai o trecho que reluz até hoje, quer pela gritante atualidade, quer por espelhar o pensamento lúcido e reto de sua excelência, então decidido a encerrar sua carreira parlamentar ante a dissolução dos partidos imposta pelo ato institucional número 2 de 1965. Dizia ele, então, que não me filiando a nenhuma das duas entidades que fazem às vezes de partido, sou excomungado da vida pública. Disso tenho plena consciência. Como não me dobrei ao que me parece inaudita e brutal violência, sou efetivamente excluído da vida pública. Posso fazer isso porque não sou político profissional, mas político por vocação e por dever cívico. Sirvo a política, não me sirvo da política. Não é sem pesar que interrompo a atividade parlamentar cuja nobreza realzo. Mas, se esse é o preço que devo pagar por ser fiel aos que confiaram em mim, pagá-lo-ei de bom grado. Outros pagaram preço mais alto. Aqui no Rio Grande, muitos pagaram com a própria vida. Se este é o preço a ser pago, ele tem de ser pago. Além de político, sou professor. E, como professor, devo à mocidade a lição da palavra e do exemplo. Mais do exemplo do que da palavra. E é preciso salvar a mocidade e mantê-la incontaminada em meio à universal degradação que atinge a nação, traída e vilipendiada. Felizmente, o profundo senso de responsabilidade, maiormente em meio a uma aguda crise institucional, não permitiu que tão invulgar brasileiro se afastasse do combate patriótico. Cedeu, assim, a gravidade da conjuntura, como sua excelência deixou registrado ao se despedir da casa do povo gaúcho. Enorme era a pressão, a maior das quais a própria consciência a indicar o caminho a ser tomado por solidariedade na desgraça. E, então, eleito deputado federal pelo Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, mandato cujo exercício encarou como missão, como dever cívico, como revelou em magnífico discurso proferido em 25 de outubro de 1969, época de truculenta censura e amplo cerceio às liberdades democráticas. A prudência, o comodismo, talvez aconselhassem a não falar nesta hora. Sou deputado da nação, o que é honra é insigne, mas a deputação também impõe deveres. É no cumprimento do que entendo ser do meu dever que aqui estou. Se às vezes o dever está em calar, por vezes ocorre que calar é faltar ao dever, porque o dever está em falar. Calando agora, não encerraria bem os 25 anos de atividade política que exerço, insetada quando estudante, nos tempos negros do Estado Novo, pugnando pela redemocratização da minha pátria. As comodidades do silêncio não se conciliariam com os longos anos de intensa atuação parlamentar, alguns dos quais de que sai exagerada laboriosidade. Quanto tanto falara eu, numa hostilidade diuturna, a situação deposta em 64. Não seria digno da minha geração que lutou pela democracia e nela acreditou. Não seria digno dos companheiros denodados até o heroísmo, que nos extremos da pátria deram tudo pela verdade democrática. Também quase a revelia da própria vontade foi eleito senador na célebre eleição de 1974. A eleição que abalou a ditadura e possibilitou a ascensão decisiva do MDB. É o ministro Brossá quem relata o golpe do destino, pronunciando o desígnio que o consagraria. Eu não pretendia ser candidato a coisa nenhuma. Eu sempre digo que fui objeto da traição do meu amigo Alcides Saldanha, que me forçou a ir a Caçapava. Era só para ir a uma inauguração, não sei de que. E quando eu menos esperava, saiu uma enorme recepção, anunciando a minha candidatura. No Senado, igualmente, a verve inflamada pelo profundo senso de justiça, intrinsecamente alimentada pelo ímpeto, pelo instinto democrático, foi a marca inconfundível da oratória arrebatadora, com quem reverberou pronunciamentos irretorquíveis, invariavelmente ouvidos em obsequioso silêncio. Rege a mente aplaudidos, tal a intensidade do verbo, a justeza dos propósitos, a estatura do orador. De tanto dá conta um dos próceres do jornalismo político brasileiro, o inesquecível Carlos Castelo Branco. Senador por oito anos, ele dominou a oratória política do período. Provavelmente, ninguém o superou, então, como crítico de um regime cujo cerne foi mortalmente atingido por suas lições de anatomia. Suas armas são simples. A nitidez moral das atitudes, o apego à verdade e o profundo conhecimento das estruturas jurídicas que estavam sendo subvertidas. Liberal de origem, sobre apreender a dimensão social da injustiça. Com bravura, denunciou os atentados aos direitos humanos, não só os decorrentes da mecânica ditatorial do regime, como os que a transcendiam, como fruto da perversidade e dos desvios em que a rica índole dos prepotentes. Ele deu sua contribuição a uma tomada de consciência da qual resultou a lenta, mas irreversível marca de retorno aos valores éticos, humanos e jurídicos da democracia. De minha parte, posso dar testemunho dessa bravura moral que tais palavras deixavam transparecer, porquanto, não poucas vezes, embebe estudante da Universidade de Brasília, saí do campus para presencialmente ouvi-las, e assim aprender em loco as lições de cidadania, independência e galhardia ministradas em pleno regime de exceção, por aquele que desponta entre os tribunos mais consagrados da história do Congresso Nacional. Tal liderança inequívoca mostrou-se fundamental para a transição democrática. Timoneiro nesse processo, ao lado de admiráveis brasileiros como Ulisses Guimarães, Tanqueiro do Neves, Teutono Vilela, Alencar Furtado, Mário Covas, Marcos Freire, Célio Borja, para citar somente alguns dos exemplares heróis da pátria, Paulo Brossard afiançou a necessária estabilidade na travessia em direção ao Estado de Direito. Foram esses homens os verdadeiros responsáveis pela construção do regime democrático brasileiro, ao lutarem incessantemente, durante longos e difíceis anos, dentro dos marcos da institucionalidade, sem nunca perder de vista que o verdadeiro combate político que se travou foi entre o autoritarismo de direito de esquerda e a democracia. Brossard destacou-se como prócer da oposição, mas sobretudo na condição de homem público íntegro, nacionalmente conhecido e reconhecido, com trajetória inteiramente direcionada à causa da democracia. Construção que continuou a urdir ao depois, como consultor-geral da República, ministro de Estado da Justiça e ministro do Supremo Tribunal Federal. Na Suprema Corte, distinguiu-lhe também o mesmo traço inconfundível da independência e da curácia nos julgamentos, bem assim igual o fidalguia no trato com os pares e com os servidores da Casa. Nos cinco anos em que exerceu o árduo ofício de magistrado, atuou sempre privilegiando a perspectiva de papel institucional do Tribunal. Votos de sua autoria, permeados de erudição, embora anorteados pela técnica jurídica, enriquecem sobremaneira os repositórios jurisprudenciais da Alta Corte do País e do Tribunal Superior Eleitoral, cuja presidência exerceu entre junho de 92 e maio de 93. Ao se desvestir do munos público, em razão da precoce aposentadoria compulsória, pelo implemento da idade, o ministro Brossá nem assim despediu-se da vida pública. Tal a enorme contribuição que continua prestando à República e ao direito. Sua obra perpetua-se, quer pela grandeza, quer pela extrema atualidade. Aliás, em honra dessa excelência, tenho agora a enorme alegria de anunciar a reedição pela série IDP Saraiva de autêntica obra-prima do nosso repertório doutrinário jurídico, o livro Impeachment, Aspectos da Responsabilidade Política do Presidente da República. Escrito em 1965, pelo então professor Paulo Brossá, a clássica obra será novamente colocada à disposição da comunidade jurídico-política de língua portuguesa. A trajetória do ministro Brossá e produção não se coadunam à síntese de qualquer espécie. Ao reverso, perfil tão fecundo e multifacetado há de sempre requerer caudalosa biografia, tantos são os intentos seus a favor do Brasil. Nada obstante, urge que eu encerre esta singela homenagem para que prossegamos nos trabalhos deste Congresso. Saúdo a cada qual dos participantes e faço uma menção especial ao doutor Álvaro Teixeira da Costa, ilustre presidente dos Diários Associados, grupo que reúne 35 veículos de imprensa e sobressai como líder do segmento de jornais. Na pessoa do doutor Álvaro, homenageio a liberdade de imprensa, sem a qual não é possível falar em democracia nem sequer de civilidade. Na realidade, todos nós sabemos, a primeira forma de ataque à democracia quase sempre se revela na mitigação da liberdade de imprensa. Não por coincidência, doutor Álvaro, o autoritarismo simplesmente não consegue suportar uma imprensa livre pela qual o senhor lutou por toda a sua vida. Senhoras e senhores, dou-lhes as boas-vindas, que este evento contribua ao aperfeiçoamento pessoal e profissional de cada qual dos participantes deste evento. Tenhamos todos um excelente aprendizado. Muito obrigado. Depois das brilhantes palavras de sua excelência, o ministro Gilmar Mendes, que em muito mencionou o ministro Paulo Brossard de Souza Pinto, teremos neste instante uma singela homenagem a este brilhante homem público. Será a ele concedido o título de doutor honoris causa, levando em conta a sua fundamental contribuição ao direito e jurisprudência no Brasil. Ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Paulo Brossard, foi deputado estadual, federal e senador, como já mencionou o ministro aqui, pelo Estado do Rio Grande do Sul. Foi consultor-geral da República e ministro da Justiça nos anos 80. Além de uma tese em direito constitucional sobre impeachment, publicou vasta obra relativa a temas jurídicos e também políticos, na qual se destacam oposição, o Senado e as leis inconstitucionais. Convidamos sua excelência, o ministro Gilmar Mendes, para efetuar a entrega do certificado de doutor honoris causa, a doutora Magda Brossard, que neste ato representa o seu pai. Obrigada. 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 Excelentíssimos senhores componentes da mesa, aqui em saúdo, na pessoa do presidente, ministro Gilmar Ferreira Mendes, excelentíssimos senhores participantes desse congresso. Essas palavras que eu lerei a seguir foram trazidas e redigidas e de agradecimento do meu pai, o ministro Paulo Brossard, que passarei a ler. A simples enunciação do objetivo dessa solenidade dispensaria seu destinatário de proclamar seu profundo reconhecimento aos seus autores, pois a concessão da láurea de doutor honoris causa é de tamanha significação que o mais empedernido dos corações não teria senão como render-se a ela. Mas me apraz confessar-me profundamente honrado com a douta entidade, o Instituto Brasiliense de Direito Público, que teve a iniciativa da honraria que ora me outorga. A láurea é honrosa ao mais sábio dos lentes em qualquer centro de estudos, mais ainda quando, como associada a outros relevantes homenagens, ocorre exatamente na abertura do 17º Congresso Brasiliense de Direito Constitucional. Porém, quis o destino que, por uma contingência, não pudesse estar presente nesta oportunidade, em que sou saudado pelo ministro Gilmar Ferreira Mendes, que agrega aos dotes de seu talento e extraordinária cultura jurídica, o afeto da nossa amizade. Por isso, penso que o destino foi sábio ao poupar-me dos efeitos imponderáveis de tão avassaladora emoção. O tema do Congresso que se inicia é desafiador. Constitucionalismo no Brasil, os próximos 25 anos. Ele permite que, pensando no futuro, se lance um olhar ao passado. Se hoje se pode tratar do direito constitucional à luz do sol, recordo que não faz muito vivemos períodos de sombra. Esta seleta plateia de estudiosos da Constituição não ignora a importância do Estado Democrático de Direito, cujo alicerce é a carta, a lealdade no seu cumprimento e sua intransigente defesa. Iniciei atividade política ainda nos bancos da minha antiga Faculdade de Direito, na década de 40. Desde então, e depois disso, como advogado, na atividade legislativa, depois no Executivo e mais tarde no Poder Judiciário, fui aperfeiçoando a prática daquilo que foi um norte na minha vida a essa altura com 90 anos. A obediência e o cumprimento irrestrito da lei. Não me arrependo e reitero aqui e agora, perante este plenário qualificadíssimo, esta profissão de fé na lei. E foi dentro das instituições vigentes que fiz oposição ao regime da época para o que fui eleito, como disse o ministro Gilmar Mendes. Naqueles tempos sombrios, de exceção, não se sabia como nem quando as coisas iam terminar. As ameaças eram constantes. A quem ousava desafiar o poder. Quando cheguei ao Senado Federal, em 1975, em meu primeiro discurso, deixei claro. É profundamente constrangedor dizer isso, mas é a dolorosa verdade. O compromisso regimental de guardar a Constituição Federal consiste em guardar o nada. É de oito anos o mandato do senador. No entanto, ele pode durar oito anos, oito meses, oito semanas, oito dias, oito horas. Nada mais preciso para acrescentar, para definir uma situação. Fosse qual fosse a duração que meu mandato tivesse, eu haveria de falar o que fosse meu dever, ainda que os riscos de cassação fossem presentes. Assim, exerci o mandato parlamentar no Senado Federal, em tempos difíceis da vida política do país. Sempre fiz oposição, dizendo o que precisava ser dito. Muito teria o que falar sobre esse período. A anistia que reconciliou a nação, antes impensável, foi construída a muitas mãos. E sobre ela, também pode dar testemunho o ministro Sepulveda Pertence. Aos 90 anos de idade, reitero que a lei sempre foi meu norte, desde os bancos acadêmicos, que foi com este guia que atravessei a vida pública. Chegando ao Supremo Tribunal Federal, honraria jamais pensada nem pretendida durante toda a trajetória de minha vida. Lembro agora as palavras que proferiam deixar o Ministério da Justiça. A democracia, por sua vez, supõe a liberdade e a autoridade. No entanto, cumprir a lei passou a ser prática condenável em certos setores. Descumpri-la, afrontá-la, desrespeitá-la, injuriá-la, passou a ser prática natural. Como coexistirem instituições robustas com essa concepção primária e substancialmente antidemocrática? Entre nós, há tendências a fazer leis em lugar de obedecer as leis existentes. Tendo em vista que a ordem constitucional haveria de sofrer como sofreu profunda metamorfose, entendi que seria imprudente promover a edição de muitas leis. É verdade que alguns projetos foram encaminhados ao exame do Congresso e outros estarão em condições de serem enviados. Mas o número não foi grande. Cheguei mesmo a sustentar que não era por falta de leis que se caracterizava tão acentuado desapreço à lei e que muito lucraria o país se revogar a metade da legislação a outra metade fosse efetivamente observada. A lei sempre foi a minha bússola. Por incrível que possa parecer, não foram poucos os pedidos no sentido de inobservar a lei. Até o tempo de sua vigência foi argumento para que eu não as cumprisse e não as fizesse cumprir. Certa feita, indaguei até que idade as leis eram obrigatórias e deveriam ser cumpridas e a partir de quando deixavam de obrigar e podiam ser descumpridas. Como não me revelassem a chave deste enigma, continuei a cumprir e fazer cumprir as leis. De mais a mais, observei, eu me teria reservado o direito de revogar as leis que não me agradassem. Passaria a ser o árbitro da legalidade e, por conseguinte, o titular do arbítrio. Ser distinguido por uma instituição de ensino do relevo e da importância do Instituto Brasiliense de Direito Público me faz recordar o tempo em que lecionava direito constitucional na velha faculdade de direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, quando o raio do arbítrio proibiu imotivadamente minha presença naquela instituição em 1972. O ato indigno e a privação do contato com os alunos me fez refletir sobre o temor que poderia estar causando aos poderosos de então. Reforçou-se a convicção que tinham medo da lei e da verdade. Fora do magistério, mas na tribuna política, nunca abdiquei destas convicções e não fugi à luta permanente sem trégua pela restauração da democracia por uma constituição verdadeira enfrentando a censura e o arbítrio. O resultado, hoje, me gratifica por ter contribuído para a restauração da ordem democrática no país. Peço vênia por este breve retrospecto neste Congresso cujo tema são os próximos 25 anos. A Constituição de 88, seguindo uma orientação que não era nova, parece ter pretendido incluir todas as regras jurídicas possíveis, inclusive as mais dispares e distantes, que necessariamente não seriam temas constitucionais. Contudo, é mil vezes preferível a existência de uma Constituição com alguns senões do que a sua ausência ou ainda por mera outorga. Penso que melhor forma de homenajar a Constituição e o estudo do direito constitucional projetando-o no tempo pode ser simbolizada nestes dois extraordinários mestres, o ministro Gilmar Ferreira Mendes e o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que sintetizam o mais perfeito exemplo da correta e culta dicção da Carta da República, feita com lealdade e independência, ambos com excepcional contribuição ao direito constitucional. Por fim, devo confessar o quanto lamento não poder estar presente nesta solenidade para pessoalmente agradecer homenagens tão significativas e generosas, mas saibam que mesmo que não estejamos juntos estão todos dentro do meu coração. Muito obrigado. também receberá nesta noite o título de doutor honoris causa pela escola de direito de Brasília, EDB-IDP, por sua relevante contribuição na luta pela liberdade de expressão, o doutor Álvaro Augusto Teixeira da Costa, que é diretor presidente dos diários associados. Formou-se engenheiro mecânico e eletricista pela Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG. Em 1975, foi nomeado diretor industrial dos diários associados em Minas Gerais, cargo que exerceu até o mês de abril no ano de 2000. Posteriormente, foi eleito presidente do jornal Correio Brasiliense em novembro de 2002, presidente da comissão executiva e vice-presidente da comissão plenária do condomínio acionário das emissoras e diários associados em abril de 2003. E diretor presidente do jornal Estado de Minas em setembro de 2008. No ano seguinte, doutor Álvaro é eleito diretor presidente do condomínio acionário dos diários associados, cargo máximo deste grupo. Convidamos sua excelência, o ministro Gilmar Mendes, para entregar o certificado e a placa de homenagem ao doutor Álvaro Augusto Teixeira da Costa, a quem convidamos à tribuna. Aplausos 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 Caríssimo ministro Gilmar Mendes, um dos baluartes do Judiciário Brasileiro, com uma longa e vasta contribuição à justiça desse país. Caro senador José Serra, quem comungo com suas ideias e seus posicionamentos. Querida doutora Dalide Correia, diretora-geral do IDP, doutor Manuel Gonçalves Ferreira, doutora Maria de Fátima Pessoa, doutor Ricardo Morichita, Paulo Gustavo Gonê, doutor Paulo Gustavo, Jairo Schiffer, doutora Magda Brossá, filha do insuperável ministro Paulo Brossá, demais autoridades, senhoras e senhores. O Instituto Brasileiro de Direito Público, fundado em 1998, é, portanto, muito jovem e já está promovendo o 17º Seminário de Direito Constitucional. Isso é um marco de extrema importância. Mas, como um bom jornalista, posso dizer-lhes com muito orgulho que o IDP foi designado nesta semana pelo Ministério da Educação e Cultura como a primeira faculdade de Direito de Brasília. Tão jovem e já é de maior excelência, que é uma das missões do IDP. Isso é formidável. Mas, a minha vida no jornal, em jornal, já temos 50 anos decorridos. Logo que me formei, eu, por incrível pareça, em engenharia, eu quis me casar. E me casei com a Nazaré, a quem amo a cada dia mais, desde essa época. Mas, tive que ser professor também. E fui professor por 10 anos na PUC de Minas Gerais para completar o salário. O jornal pagava muito, aliás, paga mal até hoje, paga muito. Então, tive que dar aula. Mas, nesse período, então, que eu dei aula e me casei, continuo com o mesmo problema, qual seja, dar aula significa falar em público. e o casamento, ambos os fatos, eu não domino até hoje na minha vida. Mas, sei o que é ser um professor. Sei porque fui professor e não aguentei por muito tempo, porque é realmente uma missão. Um professor é um missionário. e o corpo docente do IDP deve ser sempre homenageado, porque realmente é uma luta terrível. E na minha vida profissional, tive a oportunidade de me envolver com essa belíssima ciência que é o direito. feito e achei muito complexo. É uma ciência complexa e de difícil entendimento o que diria como é difícil julgar. E aqui, o ministro Gilmar Mendes é um dos baluartes permanentes do nosso sistema judiciário. Brasil tem feito grandes juristas. Passaria a noite toda aqui nomeando, mas hoje, sendo, recebendo essa homenagem, junto com o ministro Paulo Brossard, através da doutora Magra, sua filha, me deixa ainda mais comovido e mais emocionado. vocês entenderiam por quê. No jornal, eu procuro desenvolver um papel onde a ética é o nosso principal valor. Nós temos que cuidar dia a dia de um produto que vai influenciar nas pessoas. Nós temos que ser coerentes e temos que ser éticos. principalmente no combate à corrupção. Temos que ser um soldado diário, uma batalha diária. E não é fácil, não é fácil manter a coerência. Vimos recentemente até um jornal mudar a sua linha editorial. E nós tentamos manter e nós mantivemos a nossa coerência. Acho que atendemos aos anseios dos nossos leitores. Os nossos jornais, notadamente, Estado de Minas e Correio Brasiliense, tiveram um papel muito importante em toda a sua vida. O Estado de Minas tem 86 anos de atividade e o Correio Brasiliense, desde 1961, na inauguração da cidade, da capital. Mas, nós estamos, como já bem mencionou o ministro Brossard, vivendo um momento tenebroso, muito confuso, muito preocupante. Empresa do Brasil envolvida na maior corrupção já vista e as portas de ser multada por valores bilionários, pela justiça americana, por uma lei anticorrupção que lesou investidores do mundo inteiro. Nós não podemos aceitar isto. É uma desmoralização total. Essa é a batalha do jornal. Como admitiram a empresa holandesa que é punida em seu país por ter confessado que pagou propina a brasileiros? E nós estamos duvidando de quê? O que estamos estarecidos e apenas isso não é suficiente? Aliás, a propina já tem até nota fiscal, já tem recibo. Descumprimento de lei para o executivo é uma bobagem. vamos mudar a lei. LDO? O que é isso? O que significa isso para o povo? Para o Bolsa Família, muda-se a LDO? Simples. Atropela-se o regimento da Câmara, do Senado, isso não tem a menor importância. esse é o papel da imprensa, esse é o papel que não se pode ser, não pode ser desleixado. Digo aos senhores todos, e as senhoras, com muito orgulho para mim e para nós, do Correio Brasiliense, por influência nossa, nós conseguimos que os deputados distritais não se tornassem imunes em Brasília, inimputáveis, estavam prestes a votar uma lei que se tornariam inimputáveis. Ora, inimputável sou eu com mais de 70 anos. Isso eu não abro mão para ninguém. Nesta longa jornada pela ética, senhoras e senhores, eu estou perdendo. Eu sinto que eu estou perdendo. mas lembrando um pensador brasileiro, não gostaria de estar do outro lado vencedor. Mas não desisto. Tenho ainda tarefas a cumprir e coerência a comprometer a minha caminhada, a minha jornada. Mas a vida que é árdua, difícil para os meios de comunicação, ministro, tem as suas compensações. Como esse inesperado, essa inesperada homenagem que eu recebo junto com o ministro Paulo Brossard. Isso eu tenho que receber emocionado, comovido e que agradeço de todo o coração à doutora Dalide e ao ministro Gilmar e todo o instituto. Muito obrigado a todos. senhoras e senhores, desfaz-se a mesa neste momento. Teremos a permanência apenas do presidente deste ato, sua excelência, o ministro Gilmar Mendes, para que possamos dar início à nossa solenidade, à nossa palestra de abertura a ser proferida neste momento. Agradecemos a presença dos integrantes da mesa com as nossas palmas. senhoras e senhores, com a palavra, professor doutor Manuel Gonçalves da USP, que proferirá a sua palestra magna de abertura. Excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, que preside a sessão, excelentíssimas autoridades, que eu não menciono, porque se mencionasse, tomaria demais o tempo de todos. Realmente, numa experiência minha, que não é curta de ensino, eu acho que eu nunca falei para um auditório que tivesse tantas autoridades. Mas, eu não posso deixar, nesta ocasião, neste momento, de saudar dois amigos que estão presentes neste auditório. Um, o eminente professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, o professor Carlos Blanco de Moraes. E outro, um velho amigo, o deputado Paes Landim, com quem tive o prazer de conviver no passado e trocar algumas ideias produtivas para mim, sem importância para ele. eu quero, ao iniciar esta palavra, esta, esta, esta minha manifestação, agradecer particularmente ao ministro Gilmar Mentes por me ter retirado da casacumba, porque a apresentação correta, a meu respeito, seria de professor aposentado da Universidade de São Paulo e aposentado há dez anos, portanto, não me inscrevo seguramente na jovem guarda do Largo de São Francisco. A ocasião me propicia um prazer muito grande e uma oportunidade também que não vou perder. O prazer está em participar de uma reunião que, homenageando eminentes homens públicos, homenageia o professor Paulo Brossard de Sousa Pinto, que considero o símbolo do constitucionalismo brasileiro. Mas, unindo ao agradável o útil, vou aproveitar para trazer não a discussão, porque ela não caberá nesta ocasião, mas a atenção de todos aqueles que se preocupam com as instituições políticas brasileiras, o tema do sistema de governo. E o faço procurando lembrar algumas lições exatamente do professor, do mestre de direito constitucional e do sábio político que é Paulo Brossard de Sousa Pinto. Realmente, Paulo Brossard de Sousa Pinto é, sem dúvida alguma, um dos principais pensadores contemporâneos no Brasil a propósito de direito constitucional e a propósito da questão do sistema de governo brasileiro. Não vou, evidentemente, retraçar a carreira do ministro e professor Paulo Brossard, que isto já foi feito com síntese e brilho pelo presidente Gilmar Mendes. Mas, quero salientar alguns aspectos que foram aflorados, mas que merecem, a meu ver, serem sublinhados. O primeiro deles é que, em toda essa brilhante carreira, o ministro Paulo Brossard demonstrou algo que não é comum, um caráter firme e um caráter sem jaça. Jamais ele ocultou suas ideias, nunca fez concessões. Nisto, o seu modelo é a CES Brasil, que, numa longa carreira em que altos e baixos se alternaram, nunca saiu da linha reta que sua consciência traçara. Paulo Brossard, porém, sempre manifestou suas posições, francamente, mas nem sempre elas apareciam formalmente expostas. Porque um dos traços de seu caráter é exatamente o seu talento para dizer as coisas fazendo de conta que não está dizendo. Explico melhor. Quem, como eu, tem prazer em ler os escritos de Paulo Brossard, se delicia com o fato de que ele, usando de sua monumental cultura, escolhe citações, combina citações, em que ele, com toda elegância, com toda delegadeza, mas com um pouquinho de pimenta, mostra qual é a sua posição, mostra como ele se coloca em face de uma situação. Cito um exemplo. Não resisto. Ao tomar posse no Ministério da Justiça, no seu discurso de poste, ele cita palavras de Bernardo Pereira de Vasconcelos, o velho parlamentar do Império. E são estas as palavras. Aspas. Ninguém me obrigou a aceitar o cargo de ministro. Ninguém me impedirá de demitir. Na sua brilhante carreira, demonstrou, sem dúvida, talento excepcional como jurista especializado no direito constitucional. Por exemplo, no livro Impeachment, que foi mencionado pelo ministro Gilmar Mendes. Mas é preciso salientar que ele também se destacou como historiador percussiante na história das ideias políticas e das personalidades políticas. Por exemplo, no estudo Borges de Medeiros e a evolução do seu pensamento político e na biografia JF de Assis Brasil. O título é esse exatamente do livro. JS de Assis Brasil. O Joaquim Francisco de Assis Brasil. Só isto já bastaria para colocá-lo entre os grandes constitucionalistas brasileiros. Sua trajetória de constitucionalista, porém, não se limitou aos trabalhos de gabinete. Ele a vivenciou como homem público, lutando incansavelmente pela constitucionalização do país na defesa das instituições democráticas, da liberdade e da justiça. Nisto, foi servido por outro dom que a natureza lhe concedeu e lhe concedeu generosamente, o dom da oratória. Ainda ecoam, sem dúvida, no Senado, as orações em que o brilho do estilo fazia fulgurar as lições de direito constitucional. Assim sendo, mais do que um constitucionalista, tornou-se, como disse de passagem, um símbolo do constitucionalismo brasileiro na segunda metade do século XX, estendendo-se para esses primórdios do século XXI, como foi o grande Rui Barbosa na Primeira República. Sendo esta uma reunião constitucionalista, permite-me dar atenção especial a algumas de suas lições. Extraem-se de seus estudos do passado, diagnósticos lúcidos que iluminam vários problemas ainda presentes na institucionalização política brasileira. Mais do que isso, formulam direcionamentos que merecem, no momento em que se fala de reforma política, atenção inteligente e, sem dúvida, apontam para soluções a serem discutidas, se não concretizadas. Vale reproduzir algumas de suas observações, não de ordem histórica, não na ordem histórica, nem numa avaliação de profundidade, mas pela sua pertinência com o momento histórico por que passa o Brasil. as fésperas da reunião da Constituinte, lembra ele, sempre a citação erudita que precede o seu ensinamento, a advertência de João Mangabeira, sobre, aspas, os veranistas do direito constitucional, fecha aspas, apegados a doutrinas abstratas. E completa a observação sobre os veranistas com uma outra de Joaquim Nabuco, sobre, aspas, uma espécie de exercício tão atraente para os principiantes, ao qual se pode dar o nome de política silogística. É pura construção no vácuo. A base são teorias e não fatos. Fecha aspas. Também adverte, e perdoe-me se insisto nas citações que ele faz, citando Lasky, o homem público inglês, aspas, as instituições são seres vivos e não entregam facilmente os seus segredos à palavra impressa, coisa que não ocorre fundamentalmente porque sejam misteriosas em si mesmas, se não porque mudam com as mudanças produzidas no meio em que operam e também porque diferem de um momento a outro em função dos homens que as manejam. Na análise do pensamento de Borges Medeiros, nós encontramos várias das suas lições sutis que tem alguma coisa a ver com o momento histórico do Brasil. Notes lembram aos jovens que Borges Medeiros governou durante muitos anos o Rio Grande do Sul como um eminente elemento do Partido Republicano lá dominado e controlado pelos positivistas. E a Constituição do Rio Grande do Sul que vigorava nessa época imprimia à governança o estilo desejado pelo positivismo. Ou seja, baseava-se nas lições dos positivistas que se referiam à ditadura republicana. Este homem público depois de deixar o poder escreveu um livro intitulado do poder moderador na República Brasileira que tem uma edição enriquecida por um ensaio muito mais do que por um prefácio por um ensaio feito exatamente por Paulo Brossard sobre intitulado a evolução do pensamento de Borges de Medeiros. E é exatamente nesse livro ou nesse ensaio de Paulo Brossard que nós encontramos algumas ideias muito importantes a propósito da estruturação do regime ou sistema de governo brasileiro. Na verdade Borges de Medeiros nesse livro se antecipa a transformações que na verdade vieram a ocorrer na Europa depois da Segunda Guerra Mundial por surpreendente que isso lhes pareça. Com efeito Borges de Medeiros nesse livro sobre o poder moderador na República Brasileira ele avança a ideia de que a governança deveria ser encabeçada sem dúvida por um chefe de Estado o presidente da República mas acompanhado por um primeiro-ministro por um chefe de governo no sentido de que Borges de Medeiros pretendia que aquilo que no presidencialismo é unido no presidente da República é concentrado no presidente da República as funções de chefe de Estado encarnação do Estado e da sua permanência encarnação dos interesses permanentes da comunidade e a chefia do governo porque muito mais do que chefia do executivo o segundo aspecto é a chefia de governo a chefia de governo o direcionamento da política para a obtenção de determinados objetivos que são imediatos mas que evidentemente no longo prazo concernem ao interesse permanente do Estado essa ideia de separação que na verdade combina um elemento que nós costumamos encontrar como inerentes ao presidencialismo com um elemento que nós consideramos inerente normalmente ao parlamentarismo está na obra de Borges Medeiros e é objeto de análise aprofundada e eu acredito que simpática se eu bem interpretei o pensamento de Paulo Brossard como uma receita para que se debele o grande mal do presidencialismo brasileiro o grande mal do presidencialismo brasileiro que são o exagero da concentração do poder com todos os pecados que daí resultam vejam que essa temática a crítica ao presidencialismo brasileiro como um presidencialismo exacerbado um presidencialismo que na verdade faz do presidente mais do que um presidente mas como escreveu um autor estrangeiro uma majestade e há um livro célebre na história do Brasil que se intitula exatamente sua majestade o presidente do Brasil tese esta que é subscrita por outros pensadores políticos importantes como João Camilo de Oliveira Torres no livro o presidencialismo do Brasil esse essa exageração essa exacerbação do presidencialismo é sem dúvida ligada a esse aspecto em que a função que teoricamente se reparte entre a chefia do governo e a chefia do Estado estão vinculadas concentradas na mesma pessoa essa separação seria uma forma de atenuar a exageração do presidencialismo brasileiro mas não só isso traria outras virtudes como instituindo que o chefe de governo encabeçaria um ministério dependente da confiança parlamentar haveria a quebra de um dos males do presidencialismo que é o fato de que se o presidente erra se sua política é inconveniente só depois de quatro anos ou de cinco anos é possível mudá-la durante quatro ou cinco anos o presidente está autorizado constitucionalmente a governar mal esta solução que aparece bem destacada no trabalho de Paulo Brossard e está presente no livro de Borges de Medeiros apontei eu há pouco é uma inovação para o momento exatamente uma inovação porque depois da segunda guerra mundial essa colocação foi introduzida na constituição francesa de 1958 na constituição francesa de 98 claramente existe essa divisão o presidente da república de acordo com o artigo quinto da constituição tem como função zelar pela permanência do estado pela guarda da constituição pelo funcionamento regular dos poderes públicos o chefe o chefe do governo que é um governo de gabinete tem a função de determinar e conduzir a política da nação essa ideia está antecipada na obra desses eminentes gaúchos ela é uma ideia que me parece digna de ser meditada no contexto das instituições brasileiras agora alguém poderá me observar que eu estou contrariando aquela lição de joaquim nabuco e estou dando uma liberanista do direito constitucional mas permitam-me que me defenda não estou fazendo não estou porque como num livro sobre a constituição de 1958 um dos meus professores o professor Maurice de Verger lembra isto de certa forma em outras palavras estava na constituição do império na carta de 25 de março de 1824 realmente nós tínhamos na carta a chefia do estado com o imperador e nós tínhamos o governo emanado do imperador mas dependente da confiança da maioria parlamentar e tanto assim que se fala notoriamente no parlamentarismo do império embora alguns críticos mais radicais pretendam que esse parlamentarismo só tenha exercido e se tenha ocorrido na aparência a grande verdade é que essa ideia está na famosa obra de Constant porque essa separação está prevista quando Constant prevê não os três poderes de Montesquieu mas quatro poderes o quarto poder sendo exatamente o poder neutro que na constituição do império foi batizado de poder moderador um ponto porém que não pode ser ignorado é que na obra de Borges de Medeiros como destaca Paulo Brossard esse presidente da república que seria o chefe de estado seria eleito diretamente pelo povo o que dá a ele uma unção democrática muito importante essa essa ideia sem dúvida já foi discutida em outras oportunidades no Brasil e ela esbarra sempre numa problemática que é real e que não pode ser ignorada que é exatamente a problemática da fraqueza do sistema partidário brasileiro fraqueza esta vinculada ao sistema eleitoral de representação proporcional permitam-me os mais sábios que aqui estão que eu me dirijo aos jovens e lembre uma lição que vem também dos anos em que eu era estudante e vem desse mesmo Maurice de Villanger que eu citei há pouco num livro conhecido publicado até numa edição em português pela Universidade de Brasília sobre os partidos políticos a ligação que existe entre o número de partidos e o sistema eleitoral e o fato de que o sistema de representação proporcional estimula a multiplicação de partidos isto se acompanha não na obra de Diverger mas na de outros autores exatamente na crítica de que a multiplicação excessiva de partidos é prejudicial ao funcionamento da democracia contrariamente às aparências de que abre campo para ideias novas se difundirem sim porque essa multiplicação de partidos esfarinha o sistema representativo o divide entre um número muito grande de grupos de grupos que não existindo tantas ideologias que justifiquem tantos partidos acabam sendo simplesmente reunidos em torno de interesses em torno de líderes personalistas ou seja a representação proporcional multiplica os partidos a representação proporcional enfraquece o sistema representativo a representação proporcional é um sistema que precisa ser atalhado precisa ser corrigido para que ele não seja prejudicial em vez de ser favorável ao funcionamento da democracia a solução para isso que muitos apontam é exatamente a substituição desse sistema eleitoral pelo sistema misto como é dito que é o sistema adotado na Alemanha não é o momento aqui porque afinal de contas estou tratando de ideias ligadas ao pensamento de Paulo Brossard de me aprofundar nesse terreno mas vejam que no direito alemão existe a famosa cláusula de corte pode-se criar qualquer partido mas o partido só tem representação quando ele tiver uma densidade razoável que no direito alemão se a memória não me falha aqui temos um especialista são os 5% da câmara a multiplicação dos partidos é prejudicial ao funcionamento da democracia ao contrário repito do que parece e tem um grande inconveniente além de enfraquecer a representação o grande inconveniente está exatamente em que a multiplicação excessiva de partidos prejudica a governabilidade sim porque bem ou mal vivemos no estado de direito antes bem do que mal mas vivemos no estado de direito e consequentemente a atuação governamental presume lei presume lei pontos de lado aspectos inovações que evidentemente são extremamente criticáveis como a medida provisória ao decreto lei e lei depende de maioria ora para haver maioria é preciso haver uma junção de apoios e essa junção de apoios quando ela não depende de ideias porque os partidos já não tem ideias são grupelhos de interesses só pode ser acertada pela satisfação dos interesses e aí abre-se a porta para o nepotismo em sentido amplo com a necessidade de acunhoar todos esses partidos nanicos ou não com cargos independentes da sua potencialidade ou até o emprego para costurar maiorias de outros meios condenáveis que em geral são postos como considerados como corrupção essas ideias e acredito que Paulo Brossard levanta nos seus trabalhos e que eu descozidamente aqui apresentei são extremamente importantes e acredito que elas o sejam ainda mais do que eram quando Borges Medeiros e outros se preocuparam com esse tema porque se o executivo daqueles tempos era extremamente poderoso já porque tinha nas mãos a máquina administrativa a força armada e já tinha necessariamente a liderança política o papel de direção governamental hoje este poder se acentuou sobremodo todos aqui sabem que o Estado contemporâneo é um Estado providência o Estado providência é um Estado que intervém no domínio econômico e social e na verdade essa intervenção é feita essencialmente pelo poder executivo porque é ele que tem os meios e as condições de assumir o primeiro plano nessa tarefa claro que sobre o controle do parlamento quando o parlamento tem força mas essa intervenção no Estado do poder no plano econômico dá ao presidente da república que já é chefe do executivo líder da governança chefe da máquina administrativa chefe das forças armadas o papel primeiro de chefe da economia porque é dele em última instância que depende o câmbio que dependem os investimentos que dependem os estímulos e os desestímulos da economia isso se ele se contentar com ser um maestro regendo a orquestra econômica mas hoje esse intervencionismo vai além porque ele importa também no fato de que o presidente da república é o grande empresário porque ele é a cabeça das grandes empresas estatais as quais tem uma influência extremamente grande em relação a toda a economia toda a economia depende por exemplo de petróleo não preciso insistir nesse ponto como se isso não bastasse é também uma outra consequência da intervenção no domínio da intervenção do estado como do estado providência nós temos todo um sistema de saúde e de previdência que está nas mãos em última instância do presidente da república e assim ele se torna se não como se dizia de Getúlio Vargas no tempo em que eu era menino que o presidente da república era o pai dos pobres o presidente da república se torna nesse aspecto o pai de todos que todos dependem de previdência todos dependem de saúde combater essa concentração de poderes sem dúvida é uma ideia que tem que ser levada em conta no momento em que se discutem reformas políticas é chegado o momento de concluir essa exposição a bem da paz e a bem da satisfação de todos eu quero ao concluir essa palestra salientar um último ponto o salientar esse último ponto exatamente é o demonstrar voltando a Paulo Brossard que ele se foi um eminente adversário do regime autoritário implantado no Brasil ele sempre guardou uma distinção que frequentemente desaparece quando a paixão política toma conta de todos e essa distinção está exatamente mencionada por ele citando e é sempre a sua citação inteligente uma lição de Assis Brasil aspas não insultemos o adversário não vilipendiemos o inimigo de hoje ele é a matéria prima de que faremos o amigo de amanhã não há uma linha de separação de um lado da qual estejam todos os companheiros bons e do outro todos os maus isto ele vivenciou e exatamente por isso a sua posição o seu mérito a sua contribuição é hoje uma unanimidade nacional tudo isto porém foi feito por um homem e eu cito de novo a que se aplica um conceito de Assis Brasil Paulo Brossard não precisa de honras porque tem honra a homenagem que ora lhe é feita nada lhe acrescenta honra mas sim a dos que se afirmam como seus discípulos e admiradores nós todos muito obrigado com a palavra o presidente deste ato sua excelência ministro Gilmar Mendes para suas considerações senhoras e senhores tivemos uma grande noite com esta palestra de abertura do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho professor emérito da faculdade de direito de São Francisco e como nós costumamos dizer nos seminários que lá se repetem sempre com a presença inclusive do ministro Paulo Brossard professor de todos nós agora certamente vamos pensar nos eventos que se seguem e amanhã a abertura do painel sobre reforma política que já foi aqui objeto de alargadas considerações amplas na fala do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho amanhã teremos já na abertura o senador José Serra o vice-presidente Michel Temer e o presidente do TSE Dias Toffoli discutindo a reforma política e em seguida vamos estar discutindo um outro tema relevante no contexto das reformas o tema da reforma ou da discussão sobre o equilíbrio federativo agradeço a todos nossos agradecimentos a sua excelência ministro Gilmar Mendes e a professor Manuel Gonçalves e convido a todos para a sessão de autógrafos do senador José Serra muito obrigado boa noite e a heresia e a sua excelência sessão e a sua excelência é muito obrigado Obrigado.